Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo o que é que tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray Juntos somos invencíveis Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo o que é que tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray Juntos somos invencíveis Calma aí, pai Vai cair 100 reais Sangue temático, vai Andrade Você vai ter que usar Dos meios de transporte pra Agredir eles, tá ligado? O tema é meios de transporte, então você vai ter que usar Isso pra agredir o parceiro Do rap começa Soltando aí DJ, eu quero ver Eu quero ver Sangue Uou 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 Aê 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 É meio de transporte, demorou, tô tranquilão Você relembrar aquele aperto que nós passa dentro do busão Não sei se você lembra e rever a situação Só que meus versos vai ser teu mesmo aperto no coração Aê Você vê que rimando, eu vou além As pessoas tão paradas, tão descansando no trem Até porque ninguém tá em pró da revolução A Madonna tá no vagão, morado não dá atenção Não dá atenção E não tem interesse Vem passando um bagulho, diz que trem é esse Não sei como é que é Eu vou ter amanhã A gente abusão dessas suas rimas van Aê Eu vou falando agora com atenção O que é que é aperto? Pra quem vive em lotação Então Você está ligado mesmo a esperança Depois não vai ter troca roleta pra sua cobrança O que é aperto? Tá tranquilão Não sei se você entendeu Mas isso é papo de destino Porque quando eu rimo é sentimento de coração E meu rap passa visão É o transporte clandestino É clandestino Mas eu tô vivo Um meio de transporte a todos Isso é um coletivo Aê Eu falo pra você É um absurdo Roleman que as minhas pernas Vão valer mais que um turbo Demorou se as ideias Procede Fazendo um freestyle E isso aqui não se sucede Até porque as pessoas As palavras não medem Vão a pé Na rua morta Fique the walking bad Fique the walking bad Pinted embala Só que no busão esmola No trem embala Aê Tá complicado mesmo Tá ligado Vem Não é shop-train nem dia D É shop-train É shop-train tranquilo E nesse shop-train Moleque que rima com estilo Aê Na moral é bala Nós canta com a vida Não tem Tem bala E na favela Não tem mensagem perdida Não tem mensagem perdida É verdade Tudo bem agora Que eu falo nessa cidade A gente se perdeu Aquilo é essa mensagem Não deu pra ver passar Te dizer um bom voyage Eita porra Vamos lá Para o meu barazinho Aguardo Reféu Jurados 3, 2, 1 Reféu 1 a 0 E aí roda Argumenta E aí Vocês vão ter que fazer uma argumentação em cima deste relato O rap morreu quando o trap nasceu Você concorda com isso? E aí Argumenta Vamos lá família Argumenta 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 Terminou o começo Solta o trap aí Pão Acharam que o trap matou o rap Mas tá errado Nós tá 20 anos antes dos caras Nós tá atrasado Quando eu nasci Provavelmente o trap já existia Curtam com o bebe Mas criticar é uma hipocrisia Aô Eu falo tenha dó Guitarra eletrônica Atrapalhou o avanço do forró Eu acho que não Eu falo sem hipocrisia Não basta instrumento Ajuda tecnologia Tudo é bom E tudo ajuda Só que tudo em excesso Te atrapalha E seu sistema Nunca muda É bom escutar de tudo Agora Cê sabe Tudo é bom na sua vida Todo sentimento cabe Falar que estilo Atrapalhou outro É muito estranho Como é que fala isso? O que que diz esse tamanho? Concordo plenamente E aí do rap É a visão que o rap é o basso Na moral, na moral, na moral O rap nasceu Quando o trap nasceu É o que tem falado Só que treta por estilo Isso é um bagulho errado Quando eu dou esses papo Eu fico indignado Mas se manchar o rap Eu não posso ficar calado Aê Eu sempre rimei com o coração Sempre abusando dos flow Da levada com os irmão Até porque mensagem É passar uma visão Só que não adianta ter flow Se não tiver a informação Vai nessa ousadice Cansamos de mesmice Então não lutamos Pra ser campeão E nem vice Até porque Criticar estilo É muito fácil Difícil abusar da criatividade Sem MC versátil Vamos lá Prestar atenção Família Na argumentação De cada um Barulho pra quem gostou Da cima Do rap Do rap Do rap Vamos pro jurado primeiro Certo? Jurado 3, 2, 1 Refão Para a próxima fase Certo? Muito barulho